O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial, porque teve motocicleta recuperada e homem preso, Albert. Bom dia novamente pra você. Oi, Ana. Exatamente, viu? A guarnição da Força Tática é do 2º Batalhão durante rondas ali na Avenida Rosário Congro. Visualizou ali um indivíduo, viu? Conhecido, famoso aí nos meios policiais, né? Uma vasta ficha criminal por tráfico de drogas, por homicídio e entre outros. Famoso, viu? Ele tava conduzindo aí uma moto, né? A hora que ele avistou a viatura policial, o que aconteceu? Quem não deve não teme. Ele temeu, viu? Aí a polícia acabou desconfiando dele, a polícia foi atrás dele, ele prendeu fuga, mas aí a polícia conseguiu alcançar esse homem. E durante o acompanhamento, Ana, o motociclista aí na Avenida Eloy Chaves, ele acabou arremessando aí um tablete de cor marrom. E ele tirou esse tablete aí da cintura e aí foi constatado aí que ele estava com 493 gramas de maconha. Diante dos patos, né? A droga foi apreendida. Ele também foi apresentado aí na delegacia de polícia juntamente aí pra fazer aí o boletim de ocorrência e ficou à disposição aí, viu? Bom, outra ocorrência também que aconteceu no final de semana, né? Que aconteceu aqui no feriado, né? A guarnição do pelotão aí do 2º Batalhão também em patrulhamento pela rua José Amilcar Congro Basto visualizou no meio ali da vegetação ali uma moto, né? Na cor vermelha e durante consulta no sistema policial ali constataram que essa moto havia sido furtada no dia 4 de dezembro de 2022, né? E ela estava ali estacionada na rua Ademilson Luiz Alves, no bairro Santa Rita. Esse veículo foi recuperado, apresentado à delegacia de polícia pra ser restituído aí. A vítima tá aí, a polícia dando uma resposta aí, viu? Dia 4 de 12, essa moto foi furtada e foi encontrada ontem aqui em Trasagoas. Tá aí, moto recuperada, um belo trabalho aí da polícia de Trasagoas aí, colocando ordem na cidade, Ana Cristina.